Olá, queridos amigos. Hoje iremos refletir sobre a liberdade e a ansiedade. Atendem meu consultório muitas pessoas que vivem escravas da ansiedade e com medo do futuro. O jornalista e escritor italiano Leo Longanese dizia não falta liberdade, faltam homens livres. Ele dizia isto em 1957, quando os italianos tinham acabado de sair do regime fascista. Podemos até ser livres fisicamente, podendo ir e vir. Porém, a liberdade é muito mais que isso. Muitas pessoas vivem escravas de pensamentos obsessivos, com medo da morte, de doença e acidentes. Escravas de si mesmas. Ser livre interiormente é um exercício diário, uma luta que pressupõe reflexão, vontade e entrega a Deus. O grande poeta Goethe, em suas máximas e reflexões, dizia ninguém é mais escravo do que aquele que se considera livre sem selo em si mesmo. A liberdade é uma atitude interior, uma escolha de vida, a busca por um sentido. Ao contrário do que se pensa, os verdadeiros homens livres não são libertinos. O poeta Tagore escreveu em sua obra, A voz da verdade é fácil sufocar em nome da liberdade externa, a liberdade interior do homem. Conquiste a tua liberdade interior. Faça tudo o que estiver ao teu alcance, mas se abandone e confie em Deus. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau.